Tráfego pago realmente funciona? No vídeo de hoje você vai saber. Vem comigo! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como você já viu aí na abertura, nós vamos estar falando sobre tráfego pago. Será que realmente o tráfego pago funciona para você que quer começar no marketing digital? Será que realmente dá resultado? Será que realmente tem como ganhar dinheiro? Eu vou estar mostrando algumas coisas para você e você vai tomar essa conclusão. Mas antes disso, eu quero dizer para você que o treinamento Anúncios Campeões está finalmente com as vagas abertas. Então se você quer aprender a criar campanhas de sucesso no Facebook Ads, você clica no link aqui abaixo. Está na descrição, tem todas as informações e acessa, porque as vagas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Então, Anúncios Campeões, aprenda a criar anúncios na internet para vender todo dia. Então já é um spoiler do vídeo. Clica aqui abaixo e acessa todas as informações. Beleza? Então agora vamos falar sobre o tráfego pago, sobre os resultados que o tráfego pago pode trazer para você. E antes de eu falar aqui coisas... Porra, tem um demônio aqui atrás de mim. Estão quebrando tudo aqui atrás, ó. Então vai. Peraí, deixa eu recuperar. Olha o que eu já... Parecia que tinha o Taz ali atrás, ó. Comendo alguma coisa... Vai. Antes de eu falar qualquer coisa na teoria aqui para você, antes de eu falar coisas... Vou mostrar no quadro algumas situações para você. Eu quero mostrar na prática o resultado que o tráfego pago pode trazer para você. Antes de eu mostrar aqui na tela do meu celular, eu quero te dizer uma estratégia que é muito valiosa e que a gente está usando aqui na agência para você entender o todo do que eu estou falando aqui. Para você não pegar simplesmente os números que eu vou mostrar e achar que isso é tudo, que isso é uma coisa 2 mais 2, é 4 e já era. Não. Eu quero que você entenda tudo o que a gente está fazendo aqui. Então, primeiramente, a gente está trabalhando com um produto de entrada, que é um e-book. Custa R$ 87,00. E esse e-book a gente está divulgando ele, fazendo anúncios, mandando direto para a página de venda do e-book. Só que o nosso principal objetivo não é estar ganhando muito dinheiro, não é estar tendo muito lucro com a venda do e-book. Não. A gente já quer ter um lucro, a gente quer que ele pelo menos se pague, né? E depois a gente usa essa base de clientes que compram o e-book para estar fazendo um lançamento do curso completo, que aí é um valor bem mais caro. Depois a gente usa essa base de clientes que já comprou o e-book para estar lançando o curso completo, aí sim por um valor bem mais caro e aí sim a gente pode estar tendo um lucro bem maior. Mas eu vou estar mostrando como só está mandando tráfego direto para a página de venda. Desde que seja um público qualificado, uma página de venda que tenha uma boa conversão e que seja um produto bom, você consegue estar tendo bons lucros. Eu vou mostrar aqui para você na tela do celular. Então eu vou mostrar aqui na tela do meu celular, primeiramente, quanto que eu gastei, tá? Primeiramente, quanto que eu gastei nos últimos sete dias, aqui nessa conta do nicho de confeitaria, como eu falei. Vamos abrir aqui. Sete dias. Do dia 12 de maio até ontem, que era dia 18, eu gastei R$1.713,00. Beleza. Agora vamos lá na tela da Hotmart. Aqui eu estou na minha conta. Eu vou filtrar aqui só para você ter certeza. Do dia 11 ao dia 18, que foi quando eu gastei esses R$1.700,00. E é somente o produto que é o Segredos Macarons e-book. Beleza? Transações aprovadas e completas. Ó, apliquei os filtros e 158 registros de vendas, né? R$4.376,00 já de vendas até o momento. Ainda podem, com certeza vão entrar ainda boletos que geraram ontem. Então provavelmente aqui esse valor vai chegar aí nos R$4.500,00. Sendo que eu ia investir R$1.700,00. Então um ROI aí, um retorno de mais de 100% de lucro, mais de 100% de lucro, somente no tráfego direto aqui, vendendo o e-book. Sabendo que depois a gente ainda vai lançar lá na frente o curso completo usando essa base de clientes que estão comprando o e-book agora. Então sim, cara, você pode ganhar dinheiro com o tráfego pago. Mas desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você saiba como criar campanhas de conversão, boas campanhas, e desde que você saiba algumas coisas que eu vou mostrar pra você agora aqui no quadro, pra você entender bem. Eu quis mostrar primeiro os resultados pra você ter uma noção do que eu tô falando, beleza? Então vamos lá, vamos pro quadro que eu vou te mostrar algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, cara, pra você ter bons resultados usando o tráfego pago, Você tem que entender primeiro de tudo que o tráfego, ele é responsável por 20, 30, máximo 40% dos seus resultados. Os outros 60, 70%, eles vêm muito mais do produto que você tá usando, e isso envolve o produto, a página de venda, o vídeo de venda, tudo isso, as provas sociais, tudo isso aí envolve o produto. O resultado também vem muito mais da oferta que você faz, que é como você apresenta o teu produto. Não adianta você ter um ótimo produto e você não fazer, e você não apresentar ele da forma correta pro seu público, né? Então você tem que fazer uma boa oferta, você tem que aqui, aqui envolve o quê? Copy, né? Você tem que fazer uma boa copy, o produto, o anúncio tem que ter uma boa copy. Então, isso aqui tem muito a ver com o teu resultado, não adianta você achar que o tráfego vai salvar você se você não tiver um bom produto, uma boa copy. E o principal, estratégia, estratégia. Não adianta você começar a usar, simplesmente fazer campanhas, jogar tráfego dentro da página de venda, se você não souber o que você tá fazendo. Se você não tiver uma estratégia desenhada já, como por exemplo essa que eu contei no início do vídeo. A gente vende o e-book, tá? E a gente depois usa o e-book, usa os clientes do e-book pra lançar um outro produto com valor bem maior. Isso é uma estratégia. Só que além disso, além dessa estratégia geral, tem a estratégia que a gente usa pra tá vendendo o e-book em si. Que tipo de estratégia que eu vou usar? Como que eu vou chamar a atenção do meu público? Quem é o meu público? Como que eu vou fazer a oferta pra ele? Como que eu vou fazer o remarketing pra ele? Se o cara que foi até a página de venda, o que é que eu vou fazer se ele não comprar? Você precisa ter isso aqui bem estruturado, você precisa ter isso aqui bem pensado já, pra você começar a fazer as suas campanhas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois assuntos e depois eu vou finalizar com uma parte muito importante. Que se você não tem certo na sua cabeça, se você não sabe sobre isso da estratégia, você não vai ter resultado. Então fica comigo até o final. Primeiro, produto. Tem que ter uma boa página de venda. Não adianta você jogar tráfego numa página de venda que não converte. É a primeira coisa. Então tem que ser um produto que tenha gatilhos mentais, tem que ser um produto que tenha boas provas sociais, tem que ser um produto que tenha a história do produtor ou do produto que ataque as dores do cliente. Tem que ter isso aí. Outra coisa. O produto tem que ter demanda. Tem que ter gente querendo comprar o seu produto. Não adianta ser um produto que é ótimo pra você, mas ninguém mais no mundo quer comprar. Então tem que ser um produto com uma boa página de venda, que tenha demanda. Outra coisa importante sobre o produto. Concorrência pra você analisar. Concorrência. O que adianta você querer competir, jogar tráfego, fazendo as mesmas estratégias que todo mundo tá fazendo num produto que tá 150 graus na Hotmart, se você tá começando agora e vai investir lá 20 reais por dia. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Tem gente lá investindo mil reais por dia e você investindo 20 reais acha que vai chegar e vai conseguir roubar cliente dessa pessoa que tem mais orçamento, mais experiência, mais estratégia, tem uma página melhor que a sua, tem um anúncio melhor que o seu, tem uma cópia melhor que... Cara, não adianta. Então procure produtos que tenham boa página de venda, que tenham gente interessada e analise se vale a pena você entrar na concorrência que tem esse teu produto. Se é um produto que tá lá todo mundo vendendo, que tem um milhão de afiliados vendendo, vai ser mais difícil, o tráfego vai ser mais caro. Então você precisa pesar isso na balança pra levar em consideração. Referente à oferta. Você tem que usar um criativo que converse, foi mal pela letra, tá? Mas enfim, você tem que usar um criativo que converse com a tua audiência e converse com o teu público-alvo. Então pra isso você precisa saber quem é o teu público-alvo. Você precisa saber exatamente quem são os clientes que vão se interessar por esse produto. Então, pense, faça a tua pesquisa antes e faça um criativo que realmente chame a atenção. Cara, eu cansei de receber perguntas, gente pedindo ajuda. Ai, eu não vendo. Ai, minhas campanhas não têm clique. Ai eu vou olhar, peço pra mim mandar o criativo. Cara, o criativo é tão horroroso, mas tão horroroso. Cara, que tem gente que não consegue enxergar isso. Você tem que fazer um bom criativo, cara. Você tem que fazer uma coisa que chame a atenção das pessoas. Falando aqui de oferta, o CTR, né? O CTR, que é baseado nas pessoas que veem o seu anúncio e aquelas que clicam, né? Ou seja, isso mostra o quanto que as pessoas estão se interessando pelo teu anúncio. Tem que ser um CTR de no mínimo, mas no mínimo 1%. Isso aqui é bem baixo, tá galera? Tem que ser um CTR maior que 1% pra você ter um criativo mais ou menos. Beleza? Quanto maior for o CTR, é um sinal que mais o teu criativo tá funcionando. Por quê? As pessoas, de 100 pessoas que veem o teu anúncio. Se de 100 pessoas que veem, uma clica, mais ou menos. Agora, se de 100 pessoas que veem, 10 clicam. O teu CTR aqui é de 10% e aqui o teu CTR é de 1%. Então é um sinal que o teu criativo, que tá aparecendo pra 100 pessoas, aqui tá bem melhor, porque de 110 clicaram. Então é muito importante que você faça um bom criativo, porque senão você não vai conseguir tráfego suficiente pra ter boas conversões e fazer venda. Então é muito importante que você faça um bom criativo, use uma boa copy. E detalhe importante aqui na copy, cara, não ache que você tem que vender já no anúncio. Não, você só tem que fazer a pessoa clicar pra ir pra página de venda. Quem vende é a página de venda. Não queira vender já no criativo do seu anúncio. Eu vejo muitos afiliados iniciantes cometendo esse erro. Beleza? Então, produto e oferta. Coisas muito importantes que você precisa ter aqui. Então agora eu vou estar falando a coisa mais importante aqui sobre estratégia. Que eu vejo que 99% dos afiliados que começam a querer usar o tráfego pago não pensam sobre isso, não sabem fazer esse tipo de análise que eu vou estar falando aqui pra você agora. Você tem que saber o seu CPA-alvo. Eu já vou explicar pra você o que é isso. E você tem que ter, você tem que, vou colocar aqui ó, saber que letra horrorosa. Você tem que saber o que fazer antes de realmente fazer. Meu Deus, que filósofo que pareceu isso. Mas ó, você tem que saber o que vai fazer antes de realmente fazer. Por que? Eu vou explicar aqui pra você. Primeiro, o CPA-alvo. O que é o CPA-alvo? Gleison, eu tenho um produto que eu tenho, eu ganho 100 reais de comissão. 100 reais de comissão. Se você fazer uma venda desse produto que você ganha 100 reais de comissão, se você fazer uma venda dele com 50 reais, né? Vamos jogar aqui que seja reais, tá? Se você fazer uma venda gastando 50 reais num produto que você ganha 100 reais de comissão, o teu CPA aqui foi 50. Por quê? É o custo por aquisição. Então, você gastou 50 reais, você teve um custo de 50 reais pra fazer uma venda onde você ganha 100 reais de comissão. Então, esse foi o teu CPA. Beleza? Então, você tem que, primeiro de tudo, ter um CPA-alvo. Ah, se o meu produto é 100 reais, eu ganho 100 reais de comissão, na verdade. Isso aqui tem que ser o valor da tua comissão. Eu aceito pagar até, vamos jogar aqui, vou usar um exemplo. Eu aceito pagar até 50 reais. Eu aceito pagar até 50 reais. Se eu pagar mais que isso, já não quero. Mas, claro, teoricamente, se você paga, vamos colocar aqui até 80 reais, você ainda sai com 20 reais de lucro. Mas vamos imaginar que o teu CPA, você definiu o teu CPA-alvo aqui, então, é 50 reais. 50 reais. Ou seja, você tem que dividir esse teu CPA-alvo por quantos dias você vai anunciar. Se você puder colocar pelo menos o teu CPA-alvo diariamente, cada conjunto que você vai usar, show de bola, porque o que acontece? Se você coloca lá 50 reais por dia no conjunto e você deixa ele rodar três dias, pelo menos, eu sempre recomendo que você deixe três dias rodando no mínimo um anúncio, porque tem muita variação de dia. Então, se você colocar em um único dia, pode ser que você não tenha muitos resultados, muita base de resultado. Mas se você deixa rodar três dias, e aí depois você pode fazer a análise friamente. Se teve pelo menos aqui, vamos dizer que você está gastando 50 reais por dia no conjunto e você teve uma venda por dia, pelo menos uma venda por dia, você já está tendo 100% de lucro, porque você está investindo 50 reais e está ganhando 100. No outro dia, você investiu 50 reais e você ganhou 100. Agora, por exemplo, se o meu CPA-alvo é 50, e aí passaram três dias e o meu CPA está em 100, por exemplo, ou seja, eu estou gastando 100 reais para fazer uma venda e ganhando 100 reais, ou seja, eu estou no zero a zero, estou no famoso break-even. Então, você vai ter que fazer alguma coisa para mudar. Isso aqui, ou o produto está com alguma coisa errada, ou a tua oferta está com alguma coisa errada, ou a tua estratégia de tráfego está com alguma coisa errada. Você precisa ajustar se não sair de acordo com o CPA-alvo que você definiu. Então, os afiliados não têm isso em mente. Eles colocam lá, ah, eu tenho um produto que eu vou ganhar 200 reais de comissão, e aí eu gastei 10 reais durante três dias, aí gastei 30 reais e não fiz nenhuma venda. Será que eu devo parar, Gleison? Cara, isso não tem lógica. Não tem lógica. Você precisa analisar o teu custo-alvo por aquisição. Porque vamos dizer que você está anunciando um produto que você ganha 100 reais de comissão, e aí você gastou 20 reais. Colocou lá 10 reais por dia e gastou 20 reais, e não fez nenhuma venda. Mas se você fizer uma venda, você vai ganhar 100. Digamos que no outro dia você ia gastar mais 10, então você ia ter 30 reais gasto, e você faz uma venda. Você ia ter ainda 70 reais de lucro. Então, tem lógica você parar aqui? Não. Você precisa ter dados para saber se a tua oferta está boa, se o teu produto está bom, se a estratégia que você está usando está boa. Então, a primeira coisa, galera, o que eu quero que vocês entendam. A primeira coisa para você começar a anunciar um tráfego pago é ter um bom produto, uma boa página de venda, que tenha demanda, analisar a concorrência. Fazer uma boa oferta, é básico. Ter uma oferta básica, saber como atrair o teu cliente. E ter uma estratégia de venda pensada já, sabendo o que você vai fazer antes. Não adianta você querer começar a colocar campanha, não adianta você fazer campanha de tráfego, campanha de conversão, não vai te salvar. Se você não tiver isso aqui desenhado. Então, a primeira coisa muito importante é o quê? Definir tudo isso aqui que eu falei e ter o seu CPA alvo. Define, ah, o meu CPA é 50 reais. Até eu não gastar pelo menos 50 reais, eu não vou parar as campanhas. Se eu chegar nos 50 reais, que é o meu CPA alvo, e não fiz vendas, aí sim eu vou ver alguma coisa, porque ou o meu produto está errado, ou a minha oferta está com alguma coisa ruim, ou a minha estratégia não foi boa o suficiente. Então, defina isso aqui, cara. Aprenda isso aqui, estude sobre isso aqui, que você com certeza sai na frente da grande maioria dos outros afiliados. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você ficou com qualquer dúvida sobre isso que eu falei, em qualquer um desses assuntos, manda nos comentários aqui abaixo que eu faço mais vídeos para vocês, falando especificamente de cada um desses assuntos. Outra coisa, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, porque lá no Instagram eu posto todo dia sobre tudo isso aqui e sobre mais um monte de outras coisas. Então, eu espero você lá, nos vemos. Quinta que vem tem vídeo novo aqui no canal. Tamo junto, falou! Tchau!